Vamos agora em Aguardado e está retornando. Vamos ver. Grandes disputas entre monarcas, magos e monstros são a premissa da terceira temporada de The Witcher, que estreia quinta-feira na Netflix. O bruxo Geralt foge com Ciri, determinado a proteger a integrante da família que acabou de reencontrar. Yennefer os leva à segurança da fortaleza de Aretuza, onde esperam saber mais sobre os poderes inexplorados da garota. Na sexta-feira, o destaque do streaming é a animação original Nimona, dentro de um cenário medieval e futurista. No filme, um cavaleiro é acusado de um crime que não cometeu. Agora, a única pessoa que pode ajudá-lo a provar inocência é Nimona. A adolescente esperta consegue mudar de forma e se torna exatamente a criatura que ele jurou matar. Todas as informações sobre os lançamentos preparados pela Netflix para esta semana estão em olhardigital.com.br. Acesse e confira. E agora é a vez do Amazon Prime Video, que tem um cardápio bem variado. Temos desde ação até cultura e música. Vamos acompanhar. Muita ação e suspense tomam conta da quarta temporada de Jack Ryan, que estreia na sexta-feira no Amazon Prime Video. Em um novo papel, agora como vice-diretor interino da CIA, Ryan precisa descobrir detalhes sobre esquemas de corrupção interna. Mas no processo ele revela operações secretas suspeitas, que podem expor a vulnerabilidade dos Estados Unidos. Outra estreia especial do streaming na sexta-feira é a segunda temporada de Viajando com o Gil, que traz a turnê internacional da família de Gilberto Gil. Tudo em um tom bem musical e especial de bastidores dos shows Nós Agente, que celebram os 80 anos do cantor, compositor e ícone da cultura brasileira. Em olhardigital.com.br, você confere mais informações sobre essas e todas as demais novidades do Amazon Prime Video para esta semana. Não deixe de conferir. E uma descoberta sacudiu o mundo da astronomia hoje. O telescópio espacial James Webb descobriu uma molécula fundamental para a vida como conhecemos no espaço. Vamos acompanhar agora na reportagem. Uma extraordinária notícia para os estudos sobre a vida como a conhecemos fora da Terra. Pela primeira vez, cientistas encontraram uma molécula de carbono no espaço. E essa façanha tem a digital dele, do Telescópio Espacial James Webb. A molécula encontrada se chama cationmetil e desempenha um papel importante em formações mais complexas baseadas em carbono. Ela foi vista em um disco protoplanetário a 1350 anos-luz da Terra, na nebulosa de Orion. Discos protoplanetários são aquelas formações anelares de gás e poeira ao redor de uma estrela. Já o carbono é a base de toda a vida conhecida. Por isso, os resultados das análises da NASA, apesar de iniciais, são considerados fundamentais para as pesquisas de vida fora da Terra. Outro detalhe incrível, segundo os cientistas, é a sobrevivência da molécula aos raios UV. O que acontece é que nos discos protoplanetários costuma existir uma grande quantidade desses raios, cuja radiação pode destruir moléculas orgânicas complexas. No entanto, os cientistas acreditam que justamente essa radiação pode ter sido a fonte de energia necessária para a formação do cationmetil, e com ele, de moléculas de carbono mais complexas. Compreender como a radiação UV altera a química desses discos protoplanetários também é outra chave para entendermos um pouco mais sobre as origens da vida.